Como é que nós podemos memorizar o Al-Qur'an? Então, nós devemos corrigir a recitação do Al-Qur'an, ter uma recitação correta. Especialmente o capítulo Al-Fatihah. Ou seja, nós corrigirmos a recitação do Surat Al-Fatihah. E nós memorizarmos. E lermos uma explicação breve e resumida desse mesmo capítulo. Ou seja, fazermos isso também com todos os capítulos e fazer uma breve explicação e tentar praticar e memorizarmos. Assim nós devemos memorizar o Al-Qur'an.